O Movimento Universitário Timor-Lorosa e MUTEL se organiza, povo toma, onde ralou o comboio e a capital dele durante a sua ida. O comboio é uma ação de Marça da Paz, onde o político não ensina, onde busca a solução da tensão política, Rai Laran. Viva povo movere! Viva! Viva povo movere! Viva! Viva Timor-Leste! Viva! A luta! Viva! A tendência política e o Timor-Leste não se preocupa com a política que não ensina, mas também se preocupa com o povo e o território Timor-Loran Tomac, incluindo o Universitário Sira. A manhã, a conferência da imprensa, o Movimento Universitário Timor-Leste, que não ensina ação de abandona o interesse nacional, que não analisam a situação política atual, e que não ensina ação de abandona a crise. O plano de MUTEL se organiza, povo toma, onde realiza ação de Marça da Paz, e o Movimento Universitário Timor-Leste, em MUTEL, que não se preocupa com a situação. O fundador RTL, na liderança nacional, e o Teto analisam a situação política atual, onde a gente não se preocupa com a crise. Viva! O Partido de MUTEL, o Partido de MUTEL, o Partido de MUTEL, o Deputado de MUTEL, e a 4ª legislatura, tanto a oposição como a coligação, tem que tomar responsabilidade, mas o problema acontece. O Movimento Universitário Timor-Leste, em MUTEL, se organiza, povo toma, como a coligação, com o Marça da Paz, e a capital dele, durante a longa ida. Não se concentra, e o Parlamento Nacional, e a tempo, para que não arranca. Em MUTEL compromete, se realiza ação, mais que será o que é data fixo, no estapo, Zaymano dos Santos, e amém. 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 Amém.